Secretário de Desenvolvimento Econômico, visitando Santo Antônio Jesus, junto com a comitiva do governador Rui Costa. É importante nesse momento, momento de crise que o país vive, o governador vir aqui inaugurar a ampliação do Distrito Industrial, que vai gerar emprego e renda. É, eu queria primeiro cumprimentar todos os amigos que nos acompanham, aqui de Santo Antônio, de toda a região. Eu vou dizer da minha alegria estar acompanhando o governador Rui Costa, senador Otto Alencar, vários deputados federais, estaduais aqui, o prefeito da cidade, para mais uma inauguração importante. Como você disse, temos que tirar o chapéu. O governador Rui Costa tem se demonstrado um trabalhador obstinado, o povo já batizou ele de correria, pela correria dele com o trabalho. E eu digo tirar o chapéu, porque enquanto o Rio de Janeiro está quebrado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários estados, a gente está vendo aí a Bahia seguir em frente, melhorando, investindo, abrindo novas frentes de trabalho. Estamos aqui no IFBA de um lado, o FRB do outro lado. Me orgulho de ter contribuído com isso tudo. E agora ele, trazendo mais novidades boas aqui para Santo Antônio, o novo distrito industrial, esse trecho aqui de acesso. Ou seja, a gente continua trabalhando e eu agora como secretário, ajudando ele a cada vez fazer melhor pelos baianos e pela Bahia. É um prazer falar com vocês. A terceirização, a aprovação da terceirização e a reforma da Previdência. Seu análise, sua avaliação? Olha, eu acho que o projeto que foi aprovado na correria, eu diria quase que na calada da noite, é um projeto absurdo. Um projeto que foi votado há mais de 20 anos atrás. Um projeto que estava dormindo lá na gaveta, enquanto que o Senado estava discutindo. Acho que foi um desrespeito com o Senado, porque aquele projeto não corresponde à realidade. É um projeto truculento contra a classe trabalhadora, uma terceirização ilimitada. É óbvio que existe terceirização, no governo do Estado a gente contrata vigilância, limpeza, algumas coisas terceirizadas. Mas aquele projeto dá bem a cara desse governo que está aí sem voto. Um governo que senta na cadeia de presidente sem voto, não tem consideração pelo povo. E aí só faz projeto para alenhar e para prejudicar a classe trabalhadora. Mas nós vamos continuar brigando, batalhando. Estamos aqui na trincheira da Bahia, para garantir os direitos dos trabalhadores e a melhora da condição de vida. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br